Gente, tá chovendo, fazem uma hora mais ou menos, e eu coloquei esse balde embaixo de uma calha aqui, tá? Olhem a situação da água, a espuma e a cor da água. O balde é transparente, né? Olha só, olha essa água, viu? É isso que nós temos como realidade nesse momento. Olha só, olha só.